Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos de volta aos nossos estudos de dicas de direito processual civil para concursos. A ideia é analisar um artigo, trazer algumas informações importantes, claro que nós não vamos aprofundar. Nós aprofundaremos nas questões. Hoje eu separei três questões. O tema de hoje é o que é uma ata notarial? Você sabe? Pessoal, o Código de Processo Civil disporá sobre esse assunto no artigo 384 que eu já trago e faço a leitura junto com vocês. Antes disso, quero convidar a todos a conhecer o nosso curso de 940 questões comentadas de direito processual civil disponíveis no site eleitoralcombruno.com.br Começando, pessoal, o caput do artigo 384 do CPC prevê que a existência e o modo de existir de algum fato, qualquer fato, podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante uma ata lavrada por tabelião. E esta ata chama-se ata notarial. No cartório, exclusivamente competente em um tabelião, ele vai lavrar a existência de um determinado fato que aconteceu, uma situação que você vivenciou, que é importante, muitas vezes, atestar em um processo administrativo, em um processo judicial, em uma atividade privada. Todo e qualquer fato, modo de existir, podem ser atestados ou documentados. E vocês vão perceber daqui a pouquinho que, inclusive, aqueles fatos, aquela situação ocorrida em uma rede social ou qualquer mecanismo eletrônico, em um diálogo, em uma manifestação nas redes sociais, também poderão ser lavrados por ata notarial de competência exclusiva de um tabelião. Dados representados por imagem, som gravados em arquivos eletrônicos, poderão constar da ata notarial. Muitas vezes, nós temos ofensas na internet, através de textos, de imagens, vídeos, áudios. A constatação desse tipo de fato, muitas vezes, a pessoa publica, você vê, passado alguns dias, a pessoa exclui. E como atestar que aquele fato existiu? Através da ata notarial. Ela é muito importante porque ela dá fé pública àquilo que foi constatado. Então, lembrando, a ata notarial, ela é lavrada por um tabelião de notas, de forma exclusiva, a requerimento do interessado. Ela constata a existência ou estado das coisas, pessoas, outros objetos, com presunção da veracidade típica de documentos públicos. Olha que legal, né? Então, a constatação através da ata notarial torna aquilo com presunção de veracidade, com fé pública, ok? Inovações são os meios eletrônicos, né? Com o surgimento das redes sociais, dos meios de comunicação eletrônicos, as ofensas, elas muitas vezes deixam de ser tete a tete e vão lá para as redes sociais. E a gente pode constatar esses fatos por meio das atas notariais, que são de suma importância. Como que esse assunto tem sido cobrado em prova? Primeira questão, de 2015. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados. Letra A. Por qualquer servidor público, dada a fé pública dos atos por eles praticados. Servidor não, não é qualquer servidor, é um tabelião, não é? Nós vimos isso. Falsa letra A. B. Por simples declaração do interessado que se presume verdadeira. Não. Há requerimento do interessado diante um tabelião que vai lavrar aquela ata. Somente pelo registro de documento particular em cartório de títulos e documentos. Não. É a requerimento de interessado por um tabelião através de ata notarial, que é o que diz a letra D. Por tabelião em ata notarial a requerimento do interessado. Vai ser o nosso gabarito. A letra E previu apenas por escritura pública em declaração lavrada em notas de tabelião. Não. Incorreta. A letra E. Gabarito letra D. Próxima. Indique a alternativa incorreta. O juízo de valores sobre fatos escapa ao alcance da ata notarial. Gente, o juízo de valores escapa ao alcance da ata notarial? Sim. Muito bem. Escapa. Está verdadeiro. Não faça o juízo de valores sobre os fatos. Eu apenas declaro. Atesto. Letra B. O instrumento notarial se presta a prevenir litígios e abreviá-los diante da qualidade da prova que constituem. Correto. C. O controle da lavratura da ata notarial é exclusivo do notário por se tratar de um ato unilateral de sua exclusiva competência sem que o requerente possa contestar ou refutar o que nela constar. Corretíssimo. D. O tabelião deve fazer um juízo de valor sobre os fatos por ele percebidos antes da lavratura da ata notarial. Há juízo de valor? Não. Incorreta letra D. É o que estávamos procurando. Próxima e última questão, a mais fácil. Não havendo processo anterior que trate da situação, a demonstração de que determinado fato ocorreu em rede social, acessível pela internet, poderá ser realizada com a juntada aos autos de uma declaração pessoal do autor, de prova emprestada, do computador, da prova pericial ou de ata notarial. Claro que é ata notarial. Letra E. Ok? No vídeo de hoje, então, tratamos sobre ata notarial. Gostaram? Curta o vídeo, se inscreva no canal e até o Na Próxima Dica de Direito Processual Civil. Tchau, tchau! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com barra Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais!